Tropa, nessa partida aqui, eu desafiei dois dos meus fãs, pra falar a verdade, um casal, né? Como é que é, rapaz? Então, eu tava atrás de um conteúdo, e do nada eu... Lembrei o que eu podia fazer. Essa vai ser a minha melhor de carícia. E eu não vou matar eles no capa. Relaxe. Eu vou deixar a Peres irritado. O meu foco é irritar esse aqui, ó. Calma. Eita, boi brabo da peste. Derrubei um. Relaxe. Relaxe, que cê sabe que eu tenho uma sense. Eu deitei ele no peito porque eu quis. Será? Agora falta a botequinha dele. Onde tá a botequinha? Ela é meu foco. Eu só quero ela. Porra. E não é curro não, menino. Eu quero perturbar, entrar na mente desse meu amiguinho. Relaxe. Eu só quero ela. Cadê a amiguinha? Não tô lembrado, não. Eu não quero matar você, amiguinha. Eu só quero perturbar você. Eu não quero matar você, amiguinha. Ela tá puta, viu? E aquilo ali é um empecibo. Trem chip. Complicou. Ah, cara aí, meu bote. Relaxe, que eu tô... Relaxe, relaxe, relaxe. Ela deve tá nervosa pra caramba. Muito nervosa. Quero nem saber. Relaxe, tropa, relaxe. O bom do vídeo ainda não chegou. Olha, ela é braba, viu? Calma. Ela é braba, viu? Olha. Olha. Essa daí é braba. Menina, veio me buscar aqui na base mesmo. Caraca. Mais brabo que o do dela. O do dela foi fácil demais. É muito afobado. Sabia não? Então não soube o que interessa. Eu tenho que deitar ela primeiro, tropa. Eu tenho que deitar ela primeiro. Foda-se. Cadê? É isso. Achei ela. Tá lá, pata do caralho. Boa. Agora sim. Relaxa, tropa. Relaxa. Eu tinha que deitar ela primeiro mesmo. Eu não sou o do dela. Aí chega o do dela. Chega o do dela. É, boa. Relaxe, relaxe. Calma. Isso. Agora sim. Vem cá. Eu tenho um assunto a tratar com você. Vem aqui. Com uma voz, toro, homem. Relaxe, relaxe. Rapaz. Rapaz. Olha lá. Eita, ele tá brabo lá fora. Tu é doido? Relaxe. Quando é o último saber? Não me diga. Eu acho que ele ficou puto. Eu acho que ele tá puto, tropa. Eu acho que ele tá puto. Calma. Calma. Meu boy, calma. Bumba. Calma, bumba. Bumba, calma. Calma, bumba. Pago, se mata agora. Bumba, calma. Socorro, Jesus. Ah, é o rude. Se fodeu. Ele tá puto. Não me farpo não, porque da próxima vez eu vou dar uma comidinha. Será? Ah, não. Me farpo. Agora eu fiquei puto. Oh, maga. Cadê ela? Cadê ela, tropa? Cadê ela? Ela, ela, ela. Eu pensei que era ele. É só pica. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora sim. Ele me farpou. Ah, não. Vou rirar um kit aqui, porque ele tá brabo lá fora. Oh, brabo, brabo. Ele tá. É claro. Meu Deus do céu. Relaxa. Ah, ele tá aberto aqui. Aê. Eita. Calma. Relaxa. Calma. Isso. Agora sim, agora sim, agora, ó. Eeeh. Ela finalizou, cara. Ela finalizou aqui. Tá zoadando no ouvido dela. Agora sim, vou ganhar o X1. Vou ganhar o X1. Agora eu vou perder, mas não. Ele não deixou nem, nem eu dar uma comidinha na boneca. Eu tô passada, chocada. A boneca é 3D. É mesmo, é? Relaxe. Rapaz, você não pulou não aberto pra mim, não. É pulou não aberto pra mim, não. Para com essa porra desses colachos, tá? Estourei já um lado do chifre. Mostrar o outro chifre, hein? Já estourei um. E um da água, meu Deus. Mostrar o outro. Relaxe. Corra não. Não corra não. Eita porra. Vem cá, amigo. Vai correr pra onde? Vai tomar um tá ligado, hein? Relaxe. Vai tomar um tá ligado. No, peguei sem querer. Vai tomar um tá ligado. Eu sou o melhor. Tropa, é uma honra jogar com vocês. Eu que agradeço por teu privilégio de ter vocês como fã. E tudo que eu fiz aqui é só pra fins de entretenimento. Então, nada que eu falei aqui nesse vídeo, vocês levem a sério. Eu vou jogar mais umas duas partidas aqui com ele, mas ele tava puto, viu? É verdade. Ah, não. Eu sou da sua mulher. Ah, não. Eu posso realizar mais coisas. Vamos fazer pra sua base? Não vou querer. Ah, ele. Ela. Tô trolando. Mentira.